Boa tarde, arada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia agora, mas boa tarde daqui a pouco, boa noite, mais depois e assim por diante, tudo de bom aí pra vocês tudo e vamos pegar no, aproveitar que o caminhãozinho da Marvada tá, tá indo devagarinho na frente, vamos pegar um outro ângulo aí pra vocês verem a ponte aqui do Rio São Francisco na, no, no, como é que é, Bom Jesus da Lapa, olha que lugar maravilhoso, né, ó, Bom Jesus da Lapa, moçada, ó, aproveitar que o caminhãozinho da Marvada segurou um pouco nós, vamos pegar aqui pra vocês verem, ó, de um ângulo diferente, aí pra vocês verem aí o, o Rio, como é que é o Rio São Francisco, Bom Jesus da Lapa, que lugarzão, né, e diz uma coisa, fala pra nós vocês que, que conhece aí, essa, essa ponte é ondulada porque, será que passa alguma, alguma navegação mais alta aqui, por aqui, ó, é bem alagado ali, depois do Rio, tem umas casinhas lá embaixo, show de bola lugarzão, né, o caminhãozão da Marvada está bem devagar, por que será, vai que mágica, que show demais, pegar um pedacinho que eu já gravei esses dias aqui, uma outra oportunidade, mas faz um outro videozinho aqui, né, e ali tá a gruta, dizem que a pessoa, o pessoal faz tipo parecido do norte aqui, tipo aparecida lá em São Paulo, né, o pessoal vem aqui fazer muito turismo aqui, né, cidade da fé, eu tava olhando, o pessoal comentou no vídeo lá, e ali é a gruta, passaram sendo um cachorrinho do mato ali, vocês viram do ladinho, que já são, né, então diz que aí é a gruta, pode ver que tem tipo uma igrejinha lá, redondinha, bem no cantinho, não, tipo uma igrejinha, né, fazer um videozinho curto só para vocês estarem vendo aí, beleza, tem um alagadão do lado aqui, a sobra das águas do rio, aí é a gruta que a turma vem fazer, os turismos, vem, é, a turma fala aqui que é a cidade da fé, né, e essa torrona aí, ó, até que pertinho vem a água, ó, deve ter peixe barbado, hein, né, peixe quase todo é barbado, do bagrão é barbado, né, e já vamos deixando um abraço para todo mundo aqui do Boa Jesus da Lapa, fazer um videozinho curto aí, só para vocês estarem vendo a passada da ponte, fiquem com Deus, que Deus abençoe mais tudo, até a próxima e tudo de bom, fui!